E aí, pessoal? Que apoio aqui em presente pra vocês mais um tutorial Minecraft addon. Eu prometo falar addon certo nesse vídeo, não mod, porque no vídeo passado eu fiquei falando, chamando o addon de mod o tempo todo, mas vocês entendem, né, pessoal? Bom, o que que vai acontecer aqui? Nós temos um novo mob, que é o Warden. Sim, por quê? Vocês devem estar sabendo, se vocês não sabem ainda, mas vai sair uma atualização adicionando o Guardião, né, que é o Warden. Só que ele ainda não foi lançado, obviamente, vai ser pra 1.17, e parece que vai lançar só em 2021, infelizmente, mas pra quem, né, os apressadinhos que já querem ter esse mob dentro do Minecraft Pocket Edition e também do Windows 10, vocês vão poder ter esse mod aqui, ok? O nome da atualização, pra quem não sabe, é Caves and Cliffs, tá bom? Então vocês vão poder, vai ter essa atualização. Claro que não vai só adicionar o Warden, vai adicionar muitas outras coisas, blocos, plantas, eu já dei uma olhada pra saber o que que vai lançar, e assim que lançar eu quero fazer um vídeo mostrando as coisas novas da atualização, beleza? Bom, o seguinte, o Warden, ele é o Guardião, como acabei de falar, e ele vai nascer nas cavernas, então, né, vocês têm que tomar cuidado quando entrem em cavernas por aí, que vocês vão encontrar ele, ok? Ele pode ser preguiço duas vezes, mas ainda assim ele vai ser forte contra alvos, tá? Se vocês não ficarem longe de 3 a 4 blocos de distância, ele vai soltar um rugido e vai atacar o jogador. E vocês têm que ser furtivos e atacar ele apenas com flecha de longe, porque de perto, em um único hit, ele vai dar uma morte instantânea pra vocês. A menos, é claro, que vocês estejam usando essa armadura aqui, tá? Se vocês estiverem usando essa armadura, eu vou até colocar ela aqui pra vocês verem. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu não vou colocar ela ainda, tá? Eu vou deixar ela só apenas no meu inventário, eu vou jogar ela aqui porque é bugou. A armadura de netherito, ela é forte, tá bom? Eu vou até pegar a espada de netherito pra vocês verem a diferença de ataque entre uma e outra, né? Entre a espada, que é a segunda mais forte, e a de netherito, tá bom? Vou colocar aqui, ok? Ó, vou mostrar aqui o dano. Eu tive que dar 19 hits pra poder matar ele. Com essa daqui, essa aqui eu tive que dar 17 hits pra poder matar. Então, essa aqui é melhor, um pouquinho melhor, né, do que a de diamante, ok? Agora eu vou colocar na sobrevivência pra vocês verem. Primeiro eu vou mostrar um pouquinho, né, de como que ele é, ó. Ele tem esse brilho, ficou muito igual, né, ao que vai ser na atualização. Ele brilha, vocês podem ver aqui, ó, tem esse brilho que vocês podem estar olhando. Tá? Ele tem a animação de andar bem legal. Eu vou colocar aqui na sobrevivência pra vocês verem como que é o ataque dele na sobrevivência, com armadura e sem armadura. Beleza? Nós já temos aqui ele, ó. Eu vou tentar acertar ele, ó. Olha só, cara, quase morri. É porque eu não tava perto o suficiente. Se eu tivesse, eu tava ferrada. Ele vai me matar. Eu vou colocar armadura aqui, beleza? Ó, ele já me matou porque, né, eu tava com pouca vida. Mas eu vou tentar chegar perto dele de novo. Ele tá pra lá. E vamos ver o que ele vai fazer, se eu vou conseguir sobreviver, né, ao Warden. Beleza? Vamos tentar atacar ele aqui. Ó, vamos deixar ele dar um dano pra ver quanto que ele vai tirar de vida de mim. Opa, já morri? Bom, não era pra isso acontecer. Das outras vezes que eu testei, ele tirou apenas metade da minha vida usando a armadura. Mas vai entender, né? Ah, é porque não tava totalmente equipada. Não tava toda equipada. A gente precisa da calça. Beleza, a gente vai ir agora lá, né, atrás do Warden pra ver o que que acontece. Porque eu não dava a armadura completa. Vamos ver se eu vou morrer ou não. Vou atacar ele aqui. Ó, viu? Ele não tirou tanto dano assim de mim. Tá vendo? Então, como eu falei pra vocês, ó. Agora tirou mais dano porque a gente tinha tirado um pouco. E vocês podem ver que ele vai me seguir até não querer mais, né? E como vocês podem ver também, durante o dia ele não morre, tá? Então, ele não vai pegar fogo nem nada. Beleza? E o seguinte. Tem um mod também, o Warden, tá? Que eu quero mostrar aqui no canal. Eu vou mostrar num próximo vídeo, esse mod. Que vai ter o Warden aí também. E vai ser bem legal, né? Pra agradar todo mundo. Tanto pra quem tem o Pocket Edition e o Windows 10. Quanto pra quem tem o Java Edition, tá bom? Que é o de PC. Beleza? Então, vai ter aí pra todo mundo poder jogar com o Warden, ok? Agora eu vou estar mostrando a noite pra vocês verem como que ele fica. Olha só. Fica muito mais brilhoso durante a noite. Como vocês podem ver, destaca melhor. E vocês provavelmente vão encontrar ele de mais de longe. Claro, vocês vão encontrar apenas em cavernas, tá bom, pessoal? E, bom, pessoal. É daqui que o vídeo de hoje tá chegando ao fim. Esse mod adiciona apenas esse mob aqui, tá? Mas se adicionar novos mobs aqui pra, sei lá, pra atualização do Minecraft de 1.17, eu vou mostrar aqui com certeza. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, já deixa aquele like top. Se você acabou de chegar no canal, já aproveita e se inscreve. E ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma